A santa paz de Deus a todos, espero que estejam todos bem, louvado seja Deus aqui comigo, tudo bem. Aqui mais uma vez, na tarde desse dia louvando a Deus aqui, e vou deixar mais um hino gravado aqui para a nossa alegria, e também de ato de adoração ao nosso Deus, por todo o bem que tem feito na nossa vida. Se você gostar do vídeo, não se esqueça, deixe aí o seu like, curte esse vídeo aí, comenta e compartilhe. A irmã Irani passará respondendo todos os comentários de vocês, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e venha fazer parte desse canal abençoado, para nós louvarmos a Deus juntos. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, e vamos ao vídeo. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos, e vamos ao vídeo. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos, e vamos ao vídeo. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos, e vamos ao vídeo. Deus abençoe a todos vocês, e vamos ao vídeo. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos, e vamos ao vídeo. Deus abençoe a todos vocês, e vamos ao vídeo. Deus abençoe a todos vocês, e vamos ao vídeo. Deus abençoe a todos vocês, e vamos ao vídeo. Deus abençoe a todos vocês, e vamos ao vídeo.